E aí chefe, tudo bem? É um prazer inenso ter você aqui novamente. Pra vocês, nessa receita de hoje, o nosso famoso shimeji. Muitos de vocês já provaram esse excepcional prato. Uma receita muito simples, com poucos ingredientes. E pra essa receita temos shimeji, shoyu, gergirin, manteiga e uma boa de uma cebolinha pra dar aquele toque final. Primeira coisa que iremos fazer, iremos aquecer a nossa frigideira. Com a nossa frigideira aquecida, iremos entrar com a manteiga. Iremos deixar derreter por alguns minutos, até que seja fácil pra gente trabalhar. Tá bom? Com a nossa manteiga derretida, iremos entrar agora com o nosso shimeji. Com o nosso shimeji na nossa frigideira, iremos deixar ele cozinhar por alguns minutos. Tá bom? Enquanto o nosso shimeji cozinha aqui, eu não acredito que você não é inscrito nesse canal ainda, hein? Dá essa moral pra mim aí e se inscreva nesse canal para ser um ótimo cozinheiro. Aqui vocês podem perceber que o nosso shimeji já deu uma boa de uma murchada. Agora entraremos com o shoyu. Shoyu na panela, iremos deixar pegar o gosto e apurar um pouco. Enquanto ainda o nosso shimeji fica reduzindo, iremos salvar tempo. Bora cortar a nossa cebolinha. Para isso, uma boa de uma faca que seja bem afiada. Para você que está aprendendo, vai devagar, tá bom? Entenda o movimento do corte, dedos para trás. E devagarzinho você vai pegando o jeito. Depois de cortarmos a nossa cebolinha, iremos entrar com o gergelim. Com o nosso shimeji já preparado, cebolinha. E para vocês, o nosso famoso shimeji. Bora provar? Se inscreve aí. Até mais.